Meus amigos, aconteceu, hein? Finalmente o Cary Irving assumiu que tem culpa no vexame do Nets. Impressionante! Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando aí a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar aí o conteúdo e cara, se inscreve no canal, velho. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque todos os dias temos conteúdo e não dá pra você perder nada, por isso que é de extrema importância mesmo a sua inscrição. Pessoal, o Brooklyn Nets foi varrido pelo Boston Celtics, não Celtics, na noite de ontem, eliminou a equipe do Brooklyn Nets na primeira rodada dos playoffs de forma melancólica, um belíssimo do 4x0, sem dar chance pro time de Kevin Durant e de Cary Irving. E o Cary, armador da equipe do Nets, é considerado por muitos o grande culpado pela campanha pífia do Nets na temporada regular e também pela varrida nos playoffs. Mas o Cary, durante toda a temporada, em nenhum momento ele sentou ali na sala de entrevista e assumiu que tinha culpa, assumiu que ele tava errado. Porém, ontem, depois da eliminação, parece que o milagre aconteceu. O Cary assumiu que tem responsabilidade na campanha ruim do Nets. É impressionante, cara. Nesse vídeo, eu vou trazer essa declaração milagrosa do Cary Irving e dar a minha opinião sobre a varrida do Brooklyn Nets. Mas antes da gente começar, eu tenho um recadinho extremamente rápido pra você que não quer perder nenhum jogo desses playoffs. Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass, você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Bom, vamos lá, né cara? Na entrevista coletiva pós-varrida, pós-vexame, o Cary Irving falou com todas as letras. Mas decepcionei o Nets e ainda, olha que sensacional, ele reconheceu que foi uma distração pra equipe durante toda a temporada regular, cara. Olha a fala do Cary Irving, abre aspas. Sinto que decepcionei o Nets quando não pude jogar. Às vezes, isso se tornava uma distração para o time. Obviamente, estou desapontado e triste, principalmente porque não jogamos tão bem quanto poderíamos nessa série. Eu sei que muitas das pessoas que nos colocavam como contenders queriam ver a gente falhar. Então, me lembrarei disso e usarei como motivação para a próxima temporada. Enfim, espero que estejamos saudáveis até lá. É, meus amigos, para quem não se lembra, eu vou refrescar a memória de vocês, né? Por não ter se vacinado, o Cary Irving ficou um período muito grande sem disputar os jogos dentro da casa do Brooklyn Nets. Ao todo, o Cary Irving ficou fora de 37 dos 43 jogos disputados em Nova York. E é mais do que óbvio, mais do que óbvio, que isso prejudicou demais, prejudicou demais a equipe. Porque, pensa, o Steve Nash tinha que toda noite mudar o seu time titular, porque tinha que montar um time com o Cary e um time sem o Cary Irving, cara. E por conta de todas essas distrações que o Cary Irving assumiu que teve responsabilidade, o Nets saiu de postulante ao título, de contender ao título e se tornou uma das maiores decepções de toda a temporada. Eu acredito que o Nets só não vai superar o Lakers como decepção, mas depois do Lakers, meu amigo, pode ter certeza, o Nets é a maior decepção dessa temporada, sem dúvida, né, cara. A equipe, né, foi treinada pelo nosso querido Steve Nash, passou por inúmeros problemas extra-quadra, né, cara. A situação do Cary Irving, as lesões do Kevin Durant, do Joe Harris, além, obviamente, da troca do James Harden, que muitos também atribuem ao Cary Irving, pela relação do Cary Irving com o Harden, o Harden não estava satisfeito e aí pediu para ser trocado, né, cara. Na última 3 Deadline, a equipe fez a troca do Harden e trouxe o Ben Simmons, que nem jogou, né, o Ben Simmons nem estreou pelo Brooklyn Nets nessa temporada, tinha ali a expectativa dele jogar esse último jogo 4, não jogou e foi massacrado pela crítica, inclusive eu até trouxe ontem o que o Red Miller falou, né, da ausência do Ben Simmons, dizendo que o Ben Simmons não tem, né, não tem fogo de competidor, e em meio a todo esse caos, né, esse caos que foi a temporada do Nets, o time foi apenas o sétimo colocado da Conferência Leste, teve que disputar o play-in, fez um bom play-in, venceu a equipe do Cavs de uma forma bem dominante, até com o próprio Cary jogando pra caramba, o Duran decidindo no final, mas no play-off encarou um Boston Celtics que simplesmente estava coletivamente anos-luz na frente, essa é a grande realidade, né, o Celtics no jogo 1 e no jogo 3, talvez, mas principalmente no jogo 1, o Celtics realmente correu o risco de perder, correr o risco de perder, no jogo 2, na verdade, no jogo 3, o Celtics dominou de ponta a ponta, e nesse último jogo 4, o Celtics estava dominando os 3 quartos inteiros, e no último quarto, realmente aí, o Nets gerou dificuldade e tudo, mas o Celtics se manteve bem defensivamente, e mostrou o que eu tenho falado desde o começo da temporada em relação ao Brooklyn Nets. Ataques vão ganhar jogos, ataques vão gerar hype, vão gerar expectativa, vão gerar fãs, mas são as defesas, as defesas fortes, as defesas consistentes, é o coletivo forte, o coletivo entrosado, é um time bem montado, é um time bem treinado, que vai vencer campeonatos, que vai vencer séries de playoffs, e o Celtics mostrou isso, enfrentou um time que individualmente é absurdo, né, Durant, Carey, Draggett, Perry Mills, Seth Curry, André Druma, é um time que individualmente é fantástico, mas que coletivamente é muito fraco, é um time que não tem um treinador que conseguiu fazer nenhum ajuste decente durante toda a série, porque o Celtics dominou defensivamente de ponta a ponta, só no último jogo que o Kevin Durant conseguiu passar de 30 pontos, ele meteu 39, mas mesmo assim com um field goal de 13 e de 33, um field goal ruim, então, cara, foi uma varrida merecida, falando bem a verdade, eu acho que, sinceramente, o recado dessa varrida é um recado positivo do tipo, ó, não adianta você juntar só talento e não treinar, e não achar que só o talento puro vai te fazer chegar longe, esse é o recado que essa varrida do Celtics passa, de que pra você vencer, meu amigo, você tem que ter coletivo, você tem que ter defesa, você tem que ser um time consistente, e consistência é algo que o Nets não teve, né, cara, voltando a falar um pouco do Carey, né, cara, o Carey teve um jogo fantástico, foi um jogo absurdo, jogou muito, teve o problema ali da multa, pagou 50 mil ali e tal, por tudo que fez, mas foi um jogo maravilhoso, mas o restante da série do Carey, cara, sinceramente, foi pífio, né, esse último jogo, tá, fez 20 pontos, show de bola, mas, cara, muito abaixo do que muitos esperavam do Carey, muito abaixo do que esperavam do Carey, e eu falo, cara, se eu tenho que eleger um culpado pela temporada do Nets ter sido um desastre, ter sido caótica, foi o Carey Irving, o extra-quadra do Carey ferrou todo o time, essa é a grande realidade, se o Carey tivesse tido atitudes diferentes, e jogado a temporada inteira, o Harden teria ficado, e o Nets provavelmente estaria disputando o título, essa é a grande realidade, mas por conta dele, e não adianta vir passar pano pro Carey aqui, porque não adianta, a gente tá vendo o resultado, foi uma varrida, por conta dele, o time tá passando por isso, né, cara, nessa temporada o Carey jogou apenas 29 jogos, teve média de 27,4 pontos, 4,4 rebotes e 5,8 assistências, mas obviamente as médias dele são infladas por ele ter jogado poucos jogos, né, cara, conseguiu aproveitamento de 42%, que é o aproveitamento padrão do Carey Irving, mas ele prejudicou totalmente o time ao decidir não se vacinar, e desfalcar o time por mais de 37 jogos, e essa é a verdade, bom, agora falando um pouquinho do futuro do Carey Irving aqui com o Nets, né, o armador, né, ele vai ter a opção de encerrar o último ano de vínculo com o Nets, e assim testar mercado na próxima off-season, mas o Carey já deixou claro em algumas oportunidades que não deseja, não deseja tanto assim sair, mas já houve especulação de que o Carey poderia buscar uma nova equipe nessa próxima off-season, vamos analisar, vamos ver se surge alguma coisa nos próximos dias, se surgir alguma coisa relacionada ao Carey saindo do Brooklyn Nets, eu vou trazer aqui em primeira mão, mas eu achei no mínimo obrigatório mesmo o Carey ceder essa entrevista que cedeu ontem, e eu fiquei surpreso dele assumir que decepcionou e que foi um dos culpados pelo time, pelo time ter ido mal, eu me surpreendi porque o Carey até o momento não tinha mostrado o mínimo arrependimento de tudo que aconteceu, eu acredito que a varrida fez ele tomar tenência, tomar vergonha na cara e falar que ele foi culpado, pelo menos teve esse lado bom da varrida, né? Mas aí, cara, o que você achou da declaração do Carey, o que você achou da varrida do Nets, o que você acha que o Nets tem que fazer na próxima temporada? Carey, fica, vai embora, comenta aqui, quero saber sua opinião, se curtiu o vídeo não esquece, deixa o seu like que é importante e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo, tá bom? Galera, agradeço mesmo cada um de vocês aí pelo apoio, cada um de vocês aí pela audiência de sempre, audiência maravilhosa, a audiência está crescendo a cada dia e eu estou ficando em êxtase, então obrigado mesmo a todo mundo que está aí acompanhando e espero que vocês estejam presentes, né, até o final desse playoff e também até, pô, até o final dos tempos, eu quero vocês comigo sempre, tá bom? Galera, obrigado mesmo a cada um de vocês pela audiência, tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, cara. Tchau, tchau.